A VELMA Belê, vamos arrancá-los para Draco. Eu já evitei por tempo demais, piscando e virando a cara. Mas tá na hora de falar da única coisa que todo mundo sempre quis saber sobre mim. A VELMA GINGLE é... VELMA, acorda, filha! Você deu as vitaminas pré-natais da Sophie pro gato. Ih, foi mal. É que eu tava pensando na mamãe. Só na mamãe. Ela sumiu na casa do Fred. Tchau! Ah!